Tô brincando. Tá tudo esterilizado. Então, Beth Soares, é paciente do Dr. Farkas, né? É, mas hoje eu só vim pra fazer uma limpeza. Eu tenho meu primeiro encontro com o cara porque eu sou louca e eu quero que meus dentes estejam brilhando. Oh, nossa, é tão romântico. É que nem quando a Julia Roberts passou o fio dental antes de deitar com Richard Gere numa linda mulher. Oh, que filme ótimo e passa uma mensagem muito importante. Olha só, eu chequei a ficha dela. Ela já fez uma limpeza há dois meses. O seguro dela só cobre uma limpeza a cada seis meses. Oh, puxa-te cuspa, Angélica. Aprove para o seguro. Cadê seu espírito romântico? Ela está fazendo isso pelo homem que ela ama. Oh, vamos colocar elástico cor de rosa. Nossa, isso seria muito legal. Dentistas não têm que ser legais. Sempre acha que pode quebrar todas as regras porque é linda e loira. Ela está bem? Ah, ela só está brava porque fizemos uma festa de óxido nítrico outro dia e não convidamos ela. Isso foi antiético e custou caro. Volta pra caverna, Shrek. Ah, deixa pra lá. Acredite na mágica. Ah, você é totalmente Bridget Jones. Viu esse filme? Ah, ele é tão bom. Mas só um, porque o dois... Deixa eu ver. Ah, ah, é? Parece que temos uma cariezinha no senhor sexto dente do lado esquerdo inferior.